Vai meu irmão, pega esse avião Você tem razão de fugir assim Desse frio, mas veja o meu rio de janeiro Antes que um aventureiro, mas irmão Pede perdão pela adoração dessa temporada Mas não diga nada que me viu chorando E cruz da pesada diz que eu vou levando ver Como é que anda aquela vida à toa Se puder me mande uma notícia boa Vai meu irmão, pega esse avião Você tem razão de fugir assim Desse frio, mas veja o meu rio de janeiro Antes que um aventureiro, mas irmão Pede perdão pela omissão Um tanto forçada, mas não diga nada Que me viu chorando E cruz da pesada diz que eu vou levando ver Como é que anda aquela vida à toa Se puder me mande uma notícia boa Como é que anda aquela vida à toa Se puder me mande uma notícia boa Como é que anda aquela vida à toa Se puder me mande uma notícia boa Tanto 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 boa